Hoje eu vou mostrar aqui o... eu tô trocando, já troquei na verdade o meu aspirador de pó, porque esse que eu tenho antigo faz muito barulho, sabe? O prédio inteiro escuta ele, o barulho, a barulheira que ele faz. E aí eu resolvi o quê? Eu resolvi comprar um portátil da Filco, porque eu já vi várias resenhas, o pessoal comentando sobre esse aspirador de pó que é muito bom, que não faz tanto barulho assim, que é bem silencioso. Como eu tenho um gato, esse gato solta muito pelo, gente, ele também não pode escutar o barulho do meu aspirador antigo. Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu aspirador antigo também. E vou mostrar ele, vou desembalar ele e vou mostrar ele pra vocês. Peraí. Gente, esse aqui é o aspirador que eu comprei, esse portátil que eu falei, que faz bem menos barulho do que o antigo que eu tenho. Eu vou desembalar ele e vou mostrar pra vocês, ok? Vamos lá? Pronto, gente. Tô tirando aqui ele da caixa. É difícil com a mão só, gente. Não é fácil. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Não, peraí. Tá preso aqui no fio. Acho que eu não vou conseguir. Pronto, finalmente. Consegui tirar. colocar. Bom, aquele acessório. Tô vendo aqui. Esse aqui que também é pra sofá também, né? É, sofá, limpar cantinho. Gente, pronto, ó. Já montei ele aqui pra poder... Vamos aspirar o sofá, né? Minha gente, ó. Eu usava esse aspirador aqui, né? Que eu parei agora de usar porque esse aqui, gente, faz muito barulho. O prédio inteiro escuta quando eu ligo ele. E aí eu decidi a comprar esse portátil por causa disso. E sem falar, conforme eu já comentei, que o meu gato, quando eu ligo esse aqui, meu gato sai correndo. E esse aqui é bem silencioso, né? Eu vi vários vídeos, o pessoal comentando. E eu vou demonstrar pra vocês o barulho, né? Tem até um pouquinho já de pó, já que eu tirei aqui do sofá. Mas eu vou limpar aqui atrás do sofá pra vocês verem. E a potência dele é muito boa, gente. É muito boa. Bem silencioso mesmo. Eu acho que valeu muito a pena, né? Agora vamos ver se eu não vou ter nenhum tipo de problema com ele. Acredito que não. Que é bem durável, né? Que ele aguenta aí... Aguenta serviços pesados, assim, né? Você tá usando praticamente todos os dias. Olha, gente. Agora eu vou limpar aqui o cantinho do sofá, que tá bastante sujo, empoeirado. Bom, vamos ver agora o barulho, né? Se ele faz tanto barulho assim. Pera aí. Ele faz bem pouco barulho. Vocês perceberam? É bem macio, né? O barulho, né? Aquele barulho, aquele barulhento, que faz aquele... Aquela zorra toda. Bom, gostei bastante. Agora vamos ver se ele vai aguentar aí madeirada, né, gente? Que eu vou usar ele sempre e vou comentar aqui pra vocês. Se realmente valeu a pena. Bom, até agora, pra mim, tá valendo. Vou causar e vou contando aqui pra vocês aqui no meu canal, se realmente valeu a pena. Até agora, gente, pra mim, valeu. Só pra não fazer aquela barulhada aqui, toda aqui no prédio, né? Porque o antigo que eu tinha fazia muito barulho, gente. Era muito barulho mesmo. Tanto é que o meu gato, que tem medo do barulho do aspirador de pó, o mais antigo, ele tá aqui no cantinho, ele não saiu. Ele ficou. E quer dizer, é bem silencioso mesmo. Agora vamos ver se ele aguenta aí, né, o tranco, né? Vamos ver. E é isso, gente. Deixa aquele like. Você que gostou do vídeo, você que tá chegando agora, seja bem-vindos aqui no meu canal, meu humilde canal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, até a próxima resenha aqui do aspirador de pó. Tchau!